O curinha Me responda O motivo deste adeus Eu que fui muito feliz contigo Não mereço o castigo De viver abandonada Nosso amor foi mais do que bonito Por isso eu acredito Voltarei a ser amada O curinha Onde você se escondeu? Me responda O motivo deste adeus O curinha Onde você se escondeu? Me responda O motivo deste adeus Chegou a ausência Até me te escondeia Você me incendeia Quando está perto de mim O curinha Eu estou tão triste Meu coração existe Vou te amar até o fim O curinha O curinha Onde você se escondeu? Me responda O motivo deste adeus O curinha Onde você se escondeu? Me responda O motivo deste adeus Eu que fui muito feliz contigo Não mereço o castigo De viver abandonada Nosso amor foi mais do que bonito Por isso eu acredito Voltarei a ser amada O motivo deste adeus O motivo deste adeus O motivo deste adeus